Vamos resolver agora a questão 39 do Enseja de 2020. Uma gangorra deve ser construída apoiando-a pelo ponto médio num poste central de 0,5 m de altura. Seus assentos, situados em suas extremidades, devem atingir no máximo 1 m de altura e ao tocar ao solo formar com este um ângulo de 30 graus, qualquer que seja o lado da gangorra a tocar ao solo. Para que os assentos não ultrapassem a altura máxima estabelecida, o comprimento da gangorra em metro deve ser. Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber qual vai ser o valor de C, que no caso é o comprimento da nossa gangorra. Se a gente observar aqui, nós temos claramente um exercício de trigonometria, no caso sim, um exercício de seno, cosseno, etc. O que a gente pode observar? A gente pode observar que aqui forma um grande triângulo, certo? Eu vou desenhar esse triângulo aqui para ficar mais fácil de a gente enxergar. Mas, basicamente, a gente tem aqui esse triângulo aqui. Como eu posso observar, aqui eu tenho um ângulo de 30 graus, certo? Então, aqui nós temos um ângulo de 30 graus. Eu sei que o exercício me dá este valor aqui, que é o lado oposto ao ângulo, certo? Está à frente ao ângulo, então é o oposto. Então, isso aqui mede 1. E eu sei que eu quero descobrir esse valor da hipotenusa aqui, que é o nosso C. Então, o objetivo do exercício é descobrir quem é o C. Como a gente pode fazer isso, pessoal? Se liga na dica. Como eu tenho o cateto oposto e eu quero descobrir a hipotenusa e eu tenho o valor do ângulo, eu posso aplicar seno. O seno de 30 graus, certo? Vai ser igual ao cateto oposto, que vale 1, que divide pela hipotenusa. Então, o que a gente faz? O C passa multiplicando e o seno passa dividindo. Então, eu vou ter C é igual a 1, que divide por seno de 30, certo? O que acontece? Eu sei que o seno de 30, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Então, o seno de 30 é 1,5. Então, eu vou ter C, que divide por 1 e divide por 1,5. Propriedade de divisão de frações, repete a primeira, multiplica pelo inverso da de baixo, 2 sobre 1. Isso aqui vai ser 1 vezes 2 é 2. Portanto, a gente tem que o comprimento da nossa gangorra, certo? Vale 2. Se C é igual a 2, alternativa correta, alternativa D. Então, essa é a resolução do exercício do INSEID envolvendo trigonometria. Se você ficou com alguma dúvida ou que não ficou claro, deixe aqui embaixo nos comentários, que a gente sempre responde todo mundo. Não esquece de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like, para que assim a gente possa continuar ajudando você. Então, clique aqui embaixo rapidinho, você ajuda muita gente. Então, é isso. Muito obrigado a todos que assistiram bons tutos. Grande abraço, valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri